Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Olhar Ergonômico da Bergo. Eu sou Lisandra Vergara, coordenadora do Comitê Técnico de Ergonomia do Ambiente Construído e Acessibilidade. Um podcast onde nós traremos novidades como notícias e provocações ergonômicas evidenciadas no nosso país. Vem com a gente! Então, vamos lá, pessoal! É com grande prazer que vamos dar início ao nosso primeiro podcast do CETACA. Então, a temática de hoje vai ser sobre a importância do ambiente construído para a pessoa com transtorno do espectro autista, o TEA. E é com grande prazer que eu convido aqui a nossa primeira entrevistada, a Márcia Urbano, que foi me orientando de doutorado, o maior carinho aqui da UFES, que é eu, Lisandra Vergara, arquiteta, que coordena o nosso grupo técnico da Bergo sobre o ambiente de construído e acessibilidade. Então, de primeira mão, a gente vai trazer esse tema que é super relevante. E aí, vamos conversar com a Marta. Marta, se apresenta. Olá, pessoal! Então, prazer. Realmente é um tema muito pertinente. Lisandra, você acabou de ver também a quantidade, né? Que aumentou. Pois é, a gente estava olhando aqui a estatística. Vem crescendo a cada ano o número de pessoas com autismo no mundo. Então, segundo a ONU, a gente tem uma a cada 36 pessoas. Isso é uma estatística que saiu em 2023. Possui o TEA. Então, uma a cada 36. Lembra na tua tese, Márcia? Faz essa... Há um tempo atrás, quando tudo iniciou, eu lembro lá pra 2010, 2000 e pouco, já... Eu tenho... Depois eu vou explicar um pouco a minha situação particular, mas eu tenho um filho, atualmente com 14 anos, que também tem TEA. E que foi até um dos motivos que me incentivou a caminhar por essas pesquisas, né? E naquele período, já percebiam um aumento, já era de 1 para 88, depois passou para 1 em 64, 1, 40 e tantos, e agora temos 1 a cada 36. 36. 36. Então, assim, é um tema que está aí, a gente já consegue perceber, né? Sim. No próprio ambiente. E nós, arquitetas. Bom, a Márcia vai se apresentar também, né? Eu sou arquiteta, a Márcia também é arquiteta. É, eu sou professora também de arquitetura lá na UNB, em Brasília, né? Tive o prazer, então, como ela já me apresentou, de trabalhar junto com a Lisandra, escrevemos um artigo sobre o assunto também, que depois a gente fala no final, se vocês tiverem curiosidade para dar uma olhada mais no tema. E falando, então, da questão em si, é um tema muito delicado, né? Tem a ver com os cinco sentidos alterados dessas pessoas que possuem o Té, né? O transtorno do espectro autista. E a gente fica um pouco preocupado, então, com esse crescimento alto, assim, rápido, né? A questão da causa, a gente não vai botar isso em pauta hoje, né? A razão desse crescimento. A gente vai, no máximo, controlar um pouco, para vocês entenderem a questão do autismo, que, de fato, interfere, eles têm uma alteração nos cinco sentidos, né? Tanto o meu filho, por exemplo, tem problemas de seletividade alimentar, que ele tem problemas no paladar, problemas auditivos. Quem já conviveu com autista já deve ter visto aquele gesto que ele tampa a orelhinha, assim, né? O caso do som alto, a iluminação, eles gostam de botar óculos escuros, né? Então, era importante até dar voz aos próprios autistas. A gente pode lembrar aqui da Temple Grandin, que ela é uma autista americana, né? Que ela coloca, assim, nos livros dela, que ela suspeita que os pesquisadores simplesmente não entendem a urgência do problema, eles não conseguem imaginar como que o mundo onde as pessoas usam roupas que pinicam, né? Parece que está pegando fogo, ou que uma sirene parece que está perfurando o crânio com uma furandeira, né? Então, ela diz, assim, como socializar pessoas que não toleram o ambiente onde devem se mostrar sociáveis, né? Então, como é que a gente pode pedir com que o autista abraça alguém gentilmente se para ele isso é muito difícil, né? A gente até brinca, assim, dificilmente alguém vai falar para um cadeirante, levanta aí para me dar um abraço, né? Verdade. Mas para o autista, muitas vezes eu vi as pessoas olharem o meu filho meio torto porque ele não abraça, ele não é muito sociável. Imagina, e olha que pesado, né? Como se estivesse perfurando o meu crânio como uma furadeira. Então, imagina... A própria tempo é o grande, deixa claro isso. Deixa claro essa sensação, a dificuldade, né? É muito complexo. Então, sobre essa complexidade, né? Dessas alterações nos cinco sentidos, a gente precisa perceber como nós arquitetos aqui, né? Como é que o meio construído poderia servir como o ambiente, ou a capa protetora, né? O mediador, né? Entre esse mundo interno tão delicado deles com o mundo externo, né? Que não parece muito, digamos, agradável. Receptivo. Essas pessoas tão delicadas, né? Então, a gente vai comentar aqui sobre o artigo, né? O que a gente escreveu, que foram entrevistas, né? Com terapeutas da área, que lidam com crianças com autismo. E até antes um pouco disso, eu queria citar aqui a psiquiatra Nise da Silveira, dos anos 50 já, que ela também já colocava como era importante, né? A questão de trabalhar o meio ambiente também. Então, a gente pode citar a Nise da Silveira, que ela mostra que nas entrevistas psiquiátricas existem poucas perguntas que façam referente mesmo ao meio ambiente. A maioria dessas pesquisas que a gente vê nesse ambiente a gente fala sobre a questão do corpo, a questão mesmo da própria pessoa que tem, que consui o autismo, né? Mas poucas referências ao mundo mesmo externo, né? E nas entrevistas que foram feitas, Márcia, aí chamou muita atenção isso. Para nós fica muito claro a importância do ambiente, que o ambiente tem nesse processo de atendimento. Mas para o pessoal da área da saúde, não. A psiquiatria tradicional, segundo a Nise da Silveira, despreza o estudo das vivências no espaço, tá? Então, essa lacuna a gente percebeu até durante nossas pesquisas, durante nosso artigo, durante também a tese de doutorado. E aí a gente veio com algumas entrevistas e algumas perguntas específicas, né? Aos entrevistados, onde a gente pergunta para eles, primeiro, as duas perguntas eram referentes a se eles percebiam as estereotipias das crianças que eles estavam, né? Dos pacientes com o vínculo em relação ao layout das salas de terapia, se existia, então, o start, né? De quando começava essas terapias. Depois a gente vai para a parte da arquitetura como o filtro, a casca protetora, a chegar também num ambiente mais amplo, que é o ambiente externo, né? Então, essas seis perguntas abarcaram esses três momentos, né? Da própria autismo, da questão do espaço interno e do espaço externo. E aí a gente vai relatar um pouco a importância, então, dessas entrevistas, dessas respostas que eles nos deram e como que isso foi costurando aí durante a entrevista, foi nos fornecendo bastante informação, né? Para lidar com essas situações. Por exemplo, aqui eu posso citar na página 203 aqui do nosso artigo. Inclusive, a gente gera alguns quadros que mostram que os movimentos de plébio com as mãos, né? As crianças têm a mania também, talvez, de ficar se girando, de balançando o corpo, né? De pular e tudo isso, então, acontecia bastante nos momentos em que, ó, os movimentos de estereotipias, ela faz para compensar uma situação que ela está muito nervosa. Então, são feitos mais para acalmar, segundo o entrevistado, né? Pode-se ter tanto esse plébio nas mãos como esses movimentos de círculos, né? Que elas podem... Ah, fala um pouquinho para a gente, Marcia, a questão do círculo, essa questão mesmo desse aconchego, dessa proteção, qual o papel do círculo? Acho que o nosso ouvinte poderia entender um pouquinho... Por exemplo, quando a... Ainda citando, ela percebe que o movimento circular é muito constante, se repete bastante. Ela até fala assim, quanto maior o espaço, maior são esses movimentos mais amplos. São como se ela estivesse girando na sala em procura de identificar esse espaço, né? Então, é... E quanto menor o espaço, às vezes, é uma terapia só numa mesinha, num ambiente muito pequeno, os terapeutas, então, percebiam que ela só girava a mãozinha, né? Então, essa coisa do giro, da repetição, para eles, é muito importante. A gente percebe que eles têm uma tentativa de entender o ambiente, essa mutação constante, esse caos do mundo. Então, para eles, a repetição, o girar, e voltar sempre para o mesmo ponto, é uma questão que acalma eles para tentar entender, decifrar o que está acontecendo e o volta, né? Então, como a Lizana estava colocando aqui, a questão do círculo também, um círculo mágico, que a gente até brinca, a gente estuda um pouco sobre isso também, a questão do jogo. Qualquer jogo de ciranda que a gente faz, a gente cria um círculo, a gente cria mais concentração, né? Quando a gente está brincando de bolinha de gude, também sempre tem aquele desenho de círculo. Então, é como se dentro desse mundo mágico, desse círculo, esse limite, a gente conseguisse ter um pouco mais de tranquilidade, entender um pouco mais as regras daquele limite. Então, o autista, ele também tem uma carapaça, ele também tem um limite, ele precisa disso para conseguir que o mundo infinito é muito, como a gente já falou, caótico, valento. Então, ele precisa um pouco dessas fronteiras, né? E até tem outros psiquiatras e psicólogos que falam dessa coisa do limite da casca, como esse é difícil, né? Essa relação de perfurar o mundo interno para ter contato com o mundo externo. Tem até uma professora de educação especial que contou uma vez que ela tinha um aluno com TEA e que ao sair em passeios e antes era muito complexa essa, né? Sair da escola para um passeio fora. Então, como levar e a criança vai junto? Como é que ela para se sentir bem nesse espaço que ela não conhece, que ela está saindo para um passeio da escola, ela já não tem o domínio, né? Do espaço, do ambiente construído que ela está inserindo. E aí, o que ela fazia foi uma solução assim super simples e que ela conseguiu sentir que a criança se sentia um pouco mais confortável. ela deu um bambolê para a criança. Isso. E esse bambolê ao sair do ônibus ela ficava dentro do limite do bambolê. Dentro do limite do bambolê. E isso fazia com que ela conseguisse se conduzir nesse passeio caminhar de uma forma A professora segurava o bambolê delicadamente e conseguia conduzir a criança à sala de terapia sem ter que sair correndo atrás dessa criança. essa questão do espaço aberto é importante, mas tem que ter limites. tem que ter não que a gente está propondo cercas nem nada disso pelo amor de Deus é só uma questão mais lúdica mesmo tipo pequenos árvores um lugar mais protegido então dentro das entrevistas com os terapeutas a gente além de entender por que as estereotipias aconteciam e eles relatavam que era por causa do barulho do carro que passava e aí dava um clique para a criança ficar nervosa ou o excesso de sol como você já citou então realmente o mundo tem muita informação e a arquitetura precisa filtrar essa informação mas não significa que a gente deve impedir elas de saírem para o ambiente externo então essa saída para o ambiente externo é necessária as crianças precisam ter esse contato com o lúdico contato social até em ambientes da cidade que poderiam ser mais agradáveis não só pela escola o próprio ambiente bom desenho a gente viu muitos projetos a sua tese apresenta inclusive vários projetos fantásticos não existe a cerquinha pelo contrário você tem um espaço projetado o espaço verde restaurador porque o verde a natureza são extremamente importantes outro elemento importante e as vezes quando a gente fala de espaço verde a gente está citando até de parques urbanos mesmo dentro da cidade tipo o parque Horta que a gente tem com Florianópolis que é bem cercado protegido do sol o verde ele abafa um pouco o barulho dos carros então eles precisam dessa questão do silêncio então tudo isso a gente ao criar uma cidade com mais verde mais parques mas inclusive as autistas também será melhor para todo mundo essa cidade com certeza então é tudo isso que a gente conversa explica para todos vocês como é importante essa relação deles se entenderem melhor ao conhecer o mundo eles conseguem se conhecer melhor também não pode deixar com medo porque existe muito medo os pais com receio às vezes preferem deixar a criança trancada dentro de casa para proteger para ela não ser atropelada para não sofrer com os barulhos mas às vezes isso não pode ser em exagero tem que ter essa tentativa de sair mais vezes para ele conseguir construir a si mesmo como pessoa essa relação então com o próximo a arquitetura ela pode ser então o meio ambiente pode ter uma linguagem para ajudar então a definir a forma construída pode aumentar essa consciência de interno e externo da intimidade e da exposição da vida privada e do espaço público eu estou até citando aqui o Tuan que é outro arquiteto também muito sensível dos anos 70 ali que também está citado no nosso artigo então tudo isso o Palasma também é outro arquiteto que fala muito da sensibilidade da arquitetura que os nossos corpos e movimentos estão em constante interação com o meio ambiente e essa percepção do corpo e a imagem do mundo essa experiência existencial tem que ser contínua não há corpo separado do domicílio do espaço e não há espaço desvinculado da imagem inconsciente da nossa identidade pessoal perceptiva então é isso que a gente está falando para construir o autista aliás a criança com o autismo uma pessoa com o autismo não pode ficar 100% trancada dentro de casa aí está a nossa provocação de hoje então esse podcast traz justamente essa provocação nós profissionais da arquitetura designers projetistas engenheiros e urbanistas como podemos fazer as cidades mais amigáveis sim e essa percepção a gente tem ali bom ergonomia voltada para o ambiente construído o fator mais importante é a pessoa certo ergonomia a base é o ser humano então a gente projetar de forma adequada ou de forma que traga maior aconchego maior aproximação dos usuários finais ela faz toda a diferença então a nossa provocação é olhar para as pessoas olhar para os usuários daquele ambiente eu volto eu volto até minha questão pessoal hoje mesmo o jovenzinho de 14 anos Pedro Paulo e aí vamos dar uma saída hoje ai não mãe queria ficar em casa não meu filho vamos dar uma passeada aí foi veio lá Santo Antônio Lisboa claro aí a gente brinca viu a natureza relembrou dos locais que ele ia quando criança porque agora a gente está morando em Brasília então assim a vida de pedestre caminhar ali no centro de Florianópolis tudo isso é importante é um pouco cansativo claro depois a gente tem que deixar eles recuperarem ficam lá sentadinho no cuff dele num momento de desenho mais introspectivo mas a gente tem que permitir com que essas pessoas imagina uma a cada 36 pessoas está aumentando o número o que nós podemos fazer nós como arquitetos não conseguimos resolver o problema em si mas podemos melhorar muito a cidade melhorar muito a cidade muitos ambientes fazer com que as pessoas compreendam realmente essa importância dentro do ambiente construído os terapeutas não tinham noção inclusive desses elementos sentidos que podem ser também de uma forma melhor projetada para aquele atendimento clínico então essa é a questão do olhar nós na área da arquitetura temos que ter essa atenção para que a gente auxilie os profissionais de saúde desde o ambiente interno onde é atendida criança com pé até o ambiente livre e os nossos parques nossos espaços públicos que poderiam ser muito melhor receptíveis para todas as crianças né gente exatamente para pensar não é só a criança com pé então convidamos a vocês a pensarem sobre o assunto e é isso aí foi muito bom obrigada muito bom muito bom e espera aí quero ver vocês para o próximo trazer novas temáticas a gente vai voltar na temática também sim sim que temos muito assunto aí para dividir quem sabe aqui para ver a gente chama você de novo Márcia obrigada mesmo tá querida beijo até mais pessoal você acabou de acompanhar o podcast Olhar Ergonômico os bastidores do ambiente construído e da acessibilidade uma iniciativa da Associação Brasileira de Ergonomia espero que vocês tenham gostado se quiser nos acompanhar acesse www.abergo.org.br e venha fazer parte desse time até a próxima